Salve galera, aqui é o Chito, mais um vídeo de Broteito jogando na DLC Beta. Hoje vamos jogar aqui com o BB, que tem 12 de coleta, os itens são mais baratos, só que eu começo somente com uma arma na mão, só tem um espaço de arma, e a cada level up, em vez de eu conseguir as melhorias, eu vou conseguir mais um espaço, até o máximo 24 armas, então no fim do jogo eu vou ter muita arma. Tem um detalhe que eu tenho que ganhar mais experiência pra subir de nível. Eu vou começar com o BB aqui, jogando no mapa normal do jogo, o mapa principal, antes da DLC, pra eu aprender a jogar com os bonecos e liberar os itens deles, pra depois ir pro novo mapa, que ele é muito mais difícil, mas enfim. Pô, esse cajado comba bem com o BB, vou usar ele. Queria algo para assistir enquanto o jogo, chegou a notificação do Brotato. Gui Gabriel, obrigado, não é para o seu sub no canal, mano, tamo junto, valeu pelo apoio. É nóis demais. Hoje eu vou jogar um Broteitozinho aqui em live. Tijolo, um de chance de quebrar e deixar materiais ou acertar. Estranho isso aqui. Eu queria travar isso aqui, boa. Dá um cupom. Olha a musiquinha, como vai? Tantantã, taram. Gente, quem não acompanha os vídeos de Brotato aí, vai lá no meu YouTube, tá cheio de vídeos de Brotato. É um joguinho de hordas, eu tenho que sobreviver a hordas aqui, aí quando eu sobrevivo eu passo de nível, gasto dinheiro e próxima horda, tá ligado? Tá com mods não, eu tô jogando a DLC, que chegou o acesso antecipado hoje, pra gente ver como é que é. Nice. Tô jogando com o BB, ó. O BB tem 12 de coleta, os itens são mais baratos e eu não tenho espaço de arma, mas quando eu upo, em vez de ganhar um level up, eu vou ganhar um slot de arma extra. Então, o bagulho é focar em ganhar XP pra ter muitas armas. Posso ter até 24 armas. Tem um outro mapa, só que o outro mapa é muito difícil. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ganhar no mapa padrão com os bonecos e depois eu vou ir pro mapa... o mapa... que é difícil pra cacete. P, ok. Hum, não, quase o P2 nível, 3, 0, que paia da você e você. Eu queria outro desse, boa. Chance de ir a aparição de arenas de tesouro, só que eles são mais rápidos. Danada. Tá, eu já consegui aumentar meu ganho de XP pra 46%. Cada bastão desse aumenta 2% também. Vão ser, eu acho, 10 dias de acesso da espada DLC pra eles pegarem feedback, eu acho. Aí depois vai lançar e tem que comprar. Eu vou comprar, né, quando eu lançar. Meu Deus do céu, velho. O bichinho nasceu, só que ele move muito rápido, cara. Space de arma, space de arma, mais uma dessa. Eu quero isso, e eu acho que eu quero isso. Hum, coleta seta é bom. Só que eu precisava... Isso, boa. Isso, isso. Me dá isso aqui também. Eu ganho esquiva, não ganho? É, ganho 2 de armadura e 6 de esquiva. Quando tiver 3, vai ser 3 de armadura. Ah, o early game vai ser complicado. Mas depois a gente consegue. Ih, Randaro! Obrigadão pelo seu sub do canal, mano. Tá no jogo, tô feio. Opa, opa. O que é o Kong? Não, eu tô... O Brodator lançou hoje, velho. Não lançou, né, velho. Liberou pra jogar hoje a DLC. E oculta um Brodatorzinho. Aí, gente, vocês também são fodas, hein? Sempre que eu jogo um jogo, vocês querem outro, velho. É incrível isso. Se eu jogar o Kong, vai vir alguém perguntando de um outro jogo. Aí é duro também. Aí é duro também. Eu precisava de outra arma dessa aqui. Tridente. Árvores morrem num golpe, pode ser. Nice! Consegui 6. Alcance e menos preço de renovação. Isso aqui eventualmente se paga, né? Vou pegar isso daqui. Ok, ok. Gente, ninguém... Ó, o título da live de hoje é Me Conte Uma Curiosidade. Cadê? Me conta uma curiosidade aí, rapaziada. Uma coisa que eu não saiba. Esse aqui também é primitivo, né? Dá AKP máximo, legal. Mano, por que que tá nascendo tanto bicho, cara? Holy shit, velho. Ei, Eglas, coelho não consegue vomitar. Sério? Nenhum coelho consegue vomitar? Então se ele comer uma coisa envenenada, ele só morre. Por default. Me dá isso. Uh, cajado amaldiçoado. Ele ganha 3 de XP. Mas o que que acontece se eu combinar um cajado normal com um amaldiçoado? Eu vou travar, porque eu acho que é melhor eu ter um a mais do que ter um upado. Uh. Na real, aqui é melhor combinar, porque eu vou ganhar 9 de XP a mais. Ah, ele combina um amaldiçoado. Interessante. Hum, eu quero uma zinco, sabe o que eu quero? Eu sabia que o Rio Grande do Norte é só que a produção de não ser o centro do sal do Brasil. Sério? Caralho, qualquer curiosidade, pode mandar, porque eu vou lendo. A parte branca do coco é a água do coco que secou. Não sabia disso aí. Gente, não. A partir de hoje eu não respondo de outros jogos mais, velho. Eu tô ficando puto com vocês já. Qualquer hora que eu jogo um jogo, eu se pergunto de outro. Ah, não, velho. O Naraka já perguntou. O Leandro se perguntou. Daqui a pouco a pessoa pergunta se vai ter Dead Lord. Ah, não, gente. Nunca tá bom, velho. Ah lá, cara. Ah, assiste o Bronteiro e tem fé, tá ligado? Aí, late game, a gente pensa aí, ó. No Smite ou qualquer outra coisa. Ai. Tá difícil ver o game aqui, guys. Calma aí dois íbuns, tá bom. Live Dragon Ball? Eu não tenho um Dragon Ball acessado antecipado. Eu tava vendo o Rex jogando. Mano, tá muito louco o Dragon Ball, veado. Tá muito louco o Dragon Ball, velho. Eu queria jogar, só que... A versão que eu tenho... Na real, nisso eu tenho. O Cap falou que comprou. Obrigadão, Raiozinho, pelo seu canal. Tô mochando pro clipe, velho. Pro apoio. Mano, tá lindo aquele jogo, velho. O Rex tava jogando com o Gogeta. Puta que pariu, filho. Gogeta Blue. Tá muito lindo aquele jogo, velho. Tá bem difícil essa run aqui, velho. Meu amigo. Ah, esse é mais uma caixa. Cara, tá com muito inimigo, parece. Não conseguiu quebrar a caixa. Uh, isso aqui na onda 8 é muito bom, cara. E o jogo tá parecendo com o Budokai, cara. Ai, que vontade de jogar, velho. Só que eu não tenho pra jogar. Mas, meu Deus, o jogo tá lindo, velho. O jogo tá lindo. Com o teu cabelo. Gostaram? Lipinho, posto no foto da bunda. Na live agora. Olha o trem vindo. Gente, vocês deram saber e me lembraram. Entra no sorteio. Sorteio do Pacho de Batalha. Do Smite. Tá, o Wave 9 sempre é uma delícia, né? Então, a gente fica safe. E por lenta. Ui, que delícia é gastar o Wave, velho. Dinheiro. Dinheiro. Como é bom o dinheiro. 500 certinho. Deus existe, cara. Só que por que não tá vindo armas? Eu tenho quatro espaços vazios aqui. Será que eu dou roll pra conseguir achar as armas? Aê, ó. Toma e toma. Bengala? Valeu pelo recebo de 35 meses absurdo, estamos juntos. Valeu pelo apoio. Cara, eu quero ter sorte. Mas esse aqui é muito bom pra não pegar. E aí, falta mais um pra eu ficar com o fome. Eu tô com quantos de aumentos de experiência? 100%. Quero, quero. Bora. Talvez aquela luvinha fosse bom pegar também, né? A luva que explode, mas... Cara, tá com muito inimigo. Eu tô louco da cabeça, velho. Parece que tá com mais inimigo do que comumente tem. E eu aumentei só uma vez o número de inimigos. Vai dando paulado em vagabundo, ó. Ganhei uma maldição ali, velho. Maldição é boa, sinceramente. E de vez em quando invoca um inimigo com... Um inimigo com... Mais dano, só que... Vêm as armas boas, às vezes, também. Ah, mas item bom com esse bagulho de maldição aqui. Não quero nada disso. Chance crítica meio que não ligo muito, né? Olha que eu peguei um sem querer aqui. Tac speed e alcance. Pode ser bom. Tac speed. Mais um desse. Falta um. Sorte. Volta pro neutro. Armadura. Isso, carai. Cara, perder dois de velocidade. Eu tô numa wave contra um boss agora, velho. Não vai dar certo. Por que você tem 13 armas? Porque o meu personagem, ele começa com uma arma só. Mas cada vez que eu upo de level, eu consigo um slot de arma. E vai até 24. Não sei se vamos chegar a 24 na wave 20. Mas é o dream, né? Será que eu converto essas armas pra varetas? Acho que não, velho. Pô, esse aqui é bom, hein? Bora. Ai, eu não tava olhando pro chat. Até tenho que soltar com esse bicho aqui, porque esse aqui é um bicho tanque. Eu tenho 16 armas. Talvez eu consiga matar ele. Ai, que múmia tanque essa roxa, velho. Ai. Deixa eu me curar aqui um pouquinho. Procura a árvore. Eu não acho que eu vou matar ela. Ele é elu. Eu acho que eu vou morrer. Oh! Xerex! Eu não tô forte o suficiente pra matar esse bicho. Iada puta! Meu Deus! 5 segundos. Dura. Dura 5 segundos. Nossa. Ou triste não matar o boss, mas pelo menos gera muito mais árvores. Vamos de maldição, quero. Mais espaço de arma. Caralho, meu parceiro. Quase que eu fui com Deus. Recupera 3 com consumível, mas eles demoram 4 segundos. Mas acho que é bom. Aumenta muito a cura. Mais um bastão. Combina isso aqui. Pega isso. Ah, materializa. Vou coletar uma caixa. Eu não quero reduzir meu speed, cara. Tá triste a situação do speed. Não veio nada, mano. Caramba, velho. Isso dura 5 segundos uma máquina, mano. Tem que durar 5 segundos. Tá, a próxima Oive Elite é uma horda. Então é mais de boa. Esse bastão aqui não é muito bom para matar a boss. Ele nem está muito upado, né? Então é meio tenso conseguir dar dano. A maioria é nível 1. Bora, gás. Cadê? Segue o título aí. Curiosidades. A minha irmã da curiosidade no meu peito aí. Estou a fim de aprender coisas novas hoje. Enquanto manumbrou o teitozinho de cria. Ah, o Loot Goblin. Toma, toma. Nice. Dois níveis. Nice. Sabia que a chance sobreviveu a um raio somente de 2%. 2%? Quem calculou isso? Quem calculou isso? Isso aí é fake news. Velocidade. Estou precisando. Coleta a armadura. 28 coleta é muita coisa, velho. Nice. Falta. Estou full. Me dá isso. Me dá isso. Eu não preciso de dano elemental. Estamos com quantos? Estamos com 16. Faltam 8 ainda para eu ficar full armor. Eu acho que eu não chego no nível para ter 8 armas, velho. 24 armas, quer dizer. Terei que fazer uma wave infinita. E eu não sei se estou afim de fazer a wave infinita aqui, velho. Eu acho que eu nem aguento uma wave infinita porque o meu personagem aqui não está tão forte assim. A Mojiz matar as waves, olha. Normais? Imagina a wave infinita. Barulha. Vai dando paulada. Vai dando paulada. Ah, vou morrer. Ah, vou morrer. Tá tenso, rapaziada. Ui, achei que tinha morrido, nossa senhora, mais 71% de experiência ganha, caraca. Eu não tenho dano elemental, velho. 3 de XP ganha. Acho que era melhor ter combinado antes de comprar aquilo ali. Por que eu tenho um elmo de lobo feiróis? Eu acho que é porque você assistiu Elden Ring, eu acho. Alcança de 4 de empurrão. Cara, precisa aumentar meu dano, né, velho? Combinar isso e pegar isso. É uma horda agora. Seria muito bom se eu tivesse conseguido o pavão aqui. Maldição, você é o Sacana? Não sou o Sacana, cara. Sacana na temporada de fogo. Eu só uso bastão. Persegue. Kill the Babies. Tem que matar os bebês, velho. Você vê o bebê, você mata. Você assistindo na sua TV da sala, ouvindo um cara falando, mate os bebês. A sua mãe, misericórdia. É do de satanás esse rapaz aí? É satanista? Dá pra passar aqui batendo todo mundo? Meio que não dá tão bem assim, não, igual eu pensei. Quase que eu fui de bala. Olha, olha! Olha, olha! Tô picotando eles com o bastão, velho. Só uma caixa, mano? Pelo amor de Deus. Espaço de arma, espaço de arma. Temos 19 para assistir arma. Gera mais árvores, alcança chance de... Nice! Eu queria aumentar o meu damage, velho. Tá tensa aqui a situação. Sabia que o Patrick Cere foi o opositor ao modelo Heliocentro do século XVI. Não, nem foda-se o que ele faria. Ele não seria desse tipo, velho. O Patrick? Não, duvido. Cara, não tá vindo item de dano pra mim, cara. Pelo menos temos vários bastões. Quem entrar no nosso range aqui vai levar pra porrada. Ô, Danto, você tava no chat, você já baixou aí o beta pra jogar? Eu vi que você tava querendo jogar a DLC também. Tá liberado pra todo mundo jogar esse beta aqui. Eu tenho que chegar a level 23 pra conseguir 24 armas, né? Ou é level 24? Acho que é level 24, na real. Engaúdo também? Eu tô com quantos? Tô com 19 paus na mão? Isso que eu queria na Wave de Horda, cara. Bom, esse aqui é bom ainda, hein? Me dá, me dá, me dá, renova. 20 bastões na mão. Dano! É isso que eu quero. Menos armadura, não tô muito afim, cara. O dano contra as chefes pode ser bom. Bora. Olha, olha! Olha como vamos! Smite? Ah, não tô afim de jogar Smite hoje não. Eu pensei bem, sim. Segunda-feira. Preguicinha. Precisava de uns vídeos, mas, né? Entrou no range, sujeito a pauladas. Há 20 pauladas. Há 20 pauladas. Eu não vou dizer que segunda sem Smite voltou. Mas, talvez, volte porque toda segunda-feira que eu fiz live de Smite, foram segundas-feiras tristes. Porque, na segunda-feira, como geral, né? É dia do trabalhador, né? É dia da CLT. As filas são mais demoradas, parece, cara. Na segunda-feira. Nossa, olha eles levando pauladas, rapaziada. Não tem essa, não, pô. Vai levando o soco. Velocidade, espaço, espaço, espaço. 23 espaços, velho. Falta só... Falta só... Alguns. Será que eu paro de pegar essas coisas aqui e pego alguma outra arma? Tipo, uma lança ou uma lança de justa. 48 de dano. Aí é foda, velho. Eu queria uma que não tivesse a tag primitiva, tá ligado? Nem medieval. Só vem primitiva e vem medieval. 20 de dano, mas é focado em dano elemental. Cortante medicinal. Tipo assim, isso aqui daria pra pegar, tá ligado? Bora. Eu tenho muitas armas, mas elas dão pouco dano, tá ligado? Ele vai morrer, não tem como ele não morrer, né? Olha, olha, rapaziada. Ele tá apanhando. Mamou! Demorou muito. Talvez eu conseguiria, tipo... Sabe uma coisa que dá pra fazer com os carinhas aqui? É fazer vários itens diferentes que tenham tags diferentes, tá ligado? Que eu conseguir vários buffs diferentes. Dá pra testar várias vezes, né? Várias runs com esse carinha aqui. Ah, graças a Deus tem no canto até o final? 24 armas agora. 3 de Copacopa, fim de uma onda. 3 de Engenharia até o fim de uma onda. Menos 1 PV até o fim de uma onda. Olha o fim de uma onda, no caso. Vou pegar. Uh, isso aqui é bom, hein? Isso aqui compra. Isso aqui vai ser pagar? Não vai, né? Tá muito tarde pra esse item. Ah, veio muito tarde, cara. Tá. Porra, ele bateu 3 mil. Ah, não, ele bateu pouco. Esse fly pega aí. Temos 24 paus na mão. Vamos, pô. Dado de osso. 50% chance de obter 1 de dano após a dança de uma loja. 15% chance de perder 1 PV a máximo. Bora. E filho, toma. Toma, 1 de dano. É isso, carai. Aqui não vale mais a pena pegar o câncer. Toma. Menos 1 de PV, mas eu consegui 1 dano a mais. Ah, eu quero combinar isso aqui. Um vermelho. Toma. Ó, tá dando sorte, velho. Esqueça. Esqueça tudo. Trago o cajado e bora. O bagulho é focar com o meu bastão vermelho ali, ó. Ele é mais forte. Olha, mano, ó. Olha quanto bastão eu tenho, cara. Porque esse canto tá roxo é a nova mecânica. Você tem maldição. Que a maldição faz com que o inimigo possa vir mais forte nas waves. Só que também tem a chance de buffar os itens que eu tenho. O item buffado vai me dar mais maldição, que vai fazer com que mais inimigos venham mais fortes. Só que o item fica muito forte também. A mecânica nova da DLC, que eu gostei. Inclusive. No Vampire, o Vampire é maldição. Ela faz só o inimigo ficar mais forte, né? Você não ganha nenhum bônus com isso, né? No Vampire, o inimigo fica mais forte e vem mais inimigos, né? Ai! Finalmente consigo aumentar os meus status, cara! Dá armadura. Combina isso e pega isso e isso. Combina isso e pega isso. Pega isso. 1 de regen quando eu subo de nível. Ah! Será que é bom, cara? Que legal esse item, cara! Eu sempre ganho... Eu ganho ou não ganho? Em Matheus! Travar isso. Esse aqui não. Esse aqui é muito arriscado. Bora! Penúltima wave. Eu poderia ir para uma wave infinita, mas eu não estou muito afim, sinceramente. Ai, meu, que susto! Guilherminha, o Mastercard, que susto! Obrigado pelo seu recebo no canal, mano. Tamo junto, vai para lá, apoia. 26 meses. Quebra a árvore. Ah, não veio o caixa. Que destreza. Uh, esse aqui veio na hora certa. Esse aqui não preciso. Eu queria dano em porcentagem aqui. Ai, caralho. Meu Deus, velho. Minha arma é escalona, mas com experiência? Não, um pouquinho dano corpo a corpo também. A queimadura está saindo bem inútil. Dano contra chefes. Eu quero perder minha armadura para dar dano? Eu acho que não, porque eu só vou morrer se eu fizer isso, velho. 6 de dano e maldição. Sorte não preciso agora, porque já está no late game. Não quero coleta mais também. Tendo corpo a corpo, chance crítica pode ser. Bora! Sem o infinito, velho. The best defense is a good offense. Ah, mas aqui no smite, aqui no protetor é meio tenso esse argumento aí. Jesus Cristo! Tá, matei eu e ficou safe. Ai, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu, velho. Nossa, que finalzinho intenso. O que eu ganhei aqui? Chá de Aipo. 5xp ganha ao fim de uma onda. 20xp ganha durante a próxima onda. Só que o inimigo tem mais HP na próxima onda. Hum, interessante isso aqui, velho. Ah, o bebezinho é interessante. Ele tem muitas chances de fazer vários replays, tá ligado? Jogar com outras armas, com graveto ou múltiplas armas diferentes. Se viu pelo YouTube, já sabe, dá o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!